Olá, maravilhosos! Bem-vindos ao namorando do canal, eu sou o Edu. Achei! Saúde, Jonathan. Saúde, querido. Obrigado. E, gente, hoje é quinta-feira, dia de Corpus Christi, e vamos vlogar o nosso dia, que não terá grandes novidades, mas iremos vlogar porque nós sabemos que vocês gostam de vloguinho. Meu amor, já tá aqui fazendo pãozinho pra gente, porque agora iremos onde? No mercado. No mercado. Tanta coisa pra fazer que não houve tempo nem pra segurar o sorriso até o final da entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, dia de mercado é sempre muito legal porque... Não, não, a gente sempre briga. Não, mas eu gosto de ir ao mercado. Você que... Sempre briga no mercado. A gente não briga sempre, sempre é uma palavra muito forte pra se falar. Mas a gente briga porque o queridinho, às vezes, quer comprar muita besteira, gente. E eu não gosto disso. E eu brigo... Já não tava, você não gosta de comprar besteira no mercado, né? Eu? E agora fala, Mirinha, cadê a tua voz? Ultimamente eu tenho brigado menos porque eu não compro mais tanta besteira assim no mercado. Mas ele quer viver... Aí quer comprar 3, 4 lasanha, quer comprar miojo, quer comprar um monte de coisa inútil em vez de ter uma alimentação saudável. Inútil, mas como é que você fala? Não, são coisas que não tem valor nutricional. Ah, mas... Minha casa, minhas regras. Vou falar igual a minha mãe. Enquanto viver embaixo do meu teto, vai ter que me respeitar e fazer o que eu mando. A gente tá indo agora pro supermercado, gente. E o que eu falei no vídeo sobre o vegetarianismo tá aqui, ó. Eu estou com as bolsinhas de aposentadas. Essa aqui é de raposa e a azul que tá atrás é da Frida. E assim a gente usa menos sacola, não é, Moze, Moze? Você solta o vidro. E é maravilhosamente bom também porque ele que vai carregar as coisas. Hoje eu tô só de patroa aqui fiscalizando tudo. O mercado está lotado, gente. Tá muito cheio. A gente deixa pra ver no feriado, aí a gente toma no rabo. E a moça tá falando ali, ó, que gostoso. Elas falam como se fossem coisas sexuais. Tem anos que eu não como sorvete. Tem anos, vocês têm noção? E simplesmente uma amiga minha me indicou. Olha isso tudo aqui, ó. São sorvetes veganos. Eu tô aqui, porque eu tô muito feliz. Vou comprar tudo. Gostosos. Olha, vai levar então os de napolitano, os de iogurte com morano. Tá mais animado do que eu, gente. Acho que só, né? São os que têm vegano, então. Iogurte napolitano e milho verde. E ele tá quanto? Tem creme também. Esse creme é vegano? Mas não é vegano. Porra, creme vegano com ovo maltinho ia ficar maravilhoso. Tá 13... Gente, tá 14 reais. Tô muito barato, mas é o de banana. Acho que os outros tão 14 reais. Tá mega barato. Gente, eu tinha maior vontade de comer isso aqui, né? Porque eu li a turma da Mônica. Porque tinha na revista que eles comiam, né, a batata com um negócio de queijo. E diziam, mãe, eu quero isso. Ela falava porque era fundir o nome. Olha o sangue da criança. Outro dia. Isso. A gente tá aqui no Hortifruti e eu achei que ia estar tudo muito mais caro. Mas eu tô com brócolis aqui e salsinha. E eu também peguei berinjela. E não tá tão caro assim, não. Aumentou, aumentou. Mas ainda bem que não tá tão absurdo. O morango aqui tá 2,98. Até mais, meu querido. Não será hoje que eu te levarei. Chegamos em casa, maravilhosos. E o meu neném lindo tá aqui lavando o lojinha. Gente, que bonitinho. Por que você não enforca? Nunca faz. Você não sai uma abraça normal. Eu consigo sim, porque você tá muito lindinho. Aqui, ó. Ele tava me irritando. Aí eu fiz assim nele. Ele... Gente, pessoa branca. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó aqui. Fica a marca da mão. Tá, caralho. Chega. Aqui. Ficou todo vermelho, ó. Vamos ver outra parte. Vê outra região, ó. Que legal. Que agressão. Não façam isso em casa, gente. Olha ela fazendo berinjelinha pra gente. E, gente, o segredo disso aqui, ó. Eu tempero com molho shoyu. Mostra aqui a berinjela, querida. Tempero com molho shoyu, pimenta do reino e louro em pó, só. E depois faço uma misturinha que eu vou mostrar pra vocês. Fica parecendo peixe. Tá muito bom. Lembra muito. É como se fosse um peixe vegano. Aí, ó. Aqui eu coloquei mais ou menos isso de farinha. E a gente coloca duas colherzinhas de amido de milho. Ai, meu Deus. A famosa maisena. E agora mistura. Eu gosto de jogar um pouquinho de sal e pimenta aqui também nessa misturinha. Você vai colocando e vai vendo. Ele simplesmente parece que não vai dar certo. Mas você fica só mexendo. Depois faz uma maçarocada toda. Então, meninos, agora a gente amoura a berinjela no caldo nojento. Coloca ele no fubá. E aí? Nossa, essa panela tem nojenta. Pronto. Então, gente. É assim que fica. Tá falando com ele. Quanto mais fina, mais gostosa, na minha opinião. Deixa eu cortar. Pera aí. Ai! Tá quente, caralho. Ai, tá quente. Mas mostra aqui. Olha o jeitinho. Parece muito peixe. Dá pra enganar. Real. Caralho! Muito jumento, né? Ai! Barulho de maquita. Barulho de maquita. Até num dia de feriado. Essas pessoas ficam com maquita. Dá uma raiva disso. Eu tenho uma raiva. Maquita tinha que ser proibido. Tinha que ter horário. Horário pra usar maquita. Já tem o olho fodido. Tá indo andar. Mó tapou no olho. De hora até ficou ruimzão. Eu enfiei mó... Mó olhão no dedo dele. Mó... Mó dedão no teu olho. Ó o bicho. Vai, bicho. Não deixa eu comer e ser feliz. Não é pra bicha. Idiota. Velho, não, não, não. Não acredito. Mentira, não acredito. Porque eu vejo isso sempre. Falei isso. O que são essas coisas? Feijão fradinho. É alface com agrião e milho. E aqui é brócolis e coisa refogada. Nossa, essa brócolis aqui tá tão morta. Imagina, nossa. É, e couve-flor refogado no alho e cebola. Depois ainda vai ter sobremesa. Sorvete de milho verde vegano. Uma pessoa pode ser rica. Mas você não pode ser rica. Rica aqui do prato pequeno com quase nada. Olha isso. Não tem como. É, por isso que eu não vou pra restaurante fingir costume. Já me é. Gente, chegamos na melhor parte. Que é a parte da sobremesa. Olha só. Já preparado. Pra quem quer saber. Essa daqui é a marca do sorvete vegano, tá? Esse é de milho verde. E a gente comprou no Guarabara. Ele foi R$16,80. Vem um litro e meio, eu acho. Esse é o meu. Ovo maltinho. Lembrando que agora ovo maltinho é liberado, tá, galera? Pra quem é vegano. É um litro só. As caldinhas deliciosas. E vamos começar. E quem lembra disso aqui, gente? Eu comprei no extras. Acho que foi R$2,99. Tem até um vlog no canal que eu vou deixar listado aí. A gente não usou porque até então a gente não tinha opção de ir sorvete vegano pra ele. Agora... Jesus. Gente, eu amo sorvete milho verde. Nossa senhora. Eu já até peguei um pedacinho. Quatro bolas, né? Anos que eu não como. O outro já é bicho. Ah, gente. Enquanto ele coloca muito de comida, vocês viram o tamanho do prato dele? Eu já coloco muito sobremesa. E eu vou, da próxima vez, comprar o vegano pro Jonathan. De iogurte com morango. Pra ele parar de comer esse aqui. Porque isso aí não faz nada bem. O meu não. O meu já é naturalzinho bonitinho. Gente, eu super indico vocês a comprarem. É uma delícia. Tenta pedacinho. E eu gostava muito de picolé de queijo. Quando eu comia, claro. E sorvete milho verde. Esse aqui é a mesma coisa. Não muda nada, nada, nada. Pra o de milho verde que tem leite. Só pode ser atrás. Tudo natural. E ó. Ó. Hum. Tá cheiroso. Vai tirar o sorvete. Prefiro o meu. Naturalzinho de milho verde. Até parece. E a gente tá assistindo agora o regresso. Cara, é feriado. Mas eu não consigo ficar um dia sequer sem fazer as coisas de casa. O Jonathan briga muito com isso. Aqui já vou lavar. Ah, a gente dormiu. Não assistimos o filme todo. Paramos na metade. Vamos assistir agora o dia à noite. E ele tá fazendo pizza pra ele. Agora filma a cara dessa demônia. Que ficou falando do meu almoço. Mas quando é pra comer besteira. Pega metade de uma pizza família. Olha pra cá, sua imunda. Filma ela em nome de Jesus. Aí esse fode é a gente que tá aqui, né? Na espera. E antes de falarem que eu não tô ajudando. Eu ajudei, tá? Fiz bastante coisa. Amanhã. Tá explicado, gente. Eu sou filho de nordestino. Ele é filho de carioca. Aí vocês veem isso, entendeu? O nordestino já tem no sangue o negócio do trabalho. Enquanto o carioca não. Só quer vida boa. Só quer moleza. Ainda tá fazendo o quê? Ainda tá bebendo cerveja enquanto vê. Ai, magníficos! Mas eu ajudei. Quem foi que lavar a louça e fez o meu almoço? Ah, me deixou no vácuo! Luiz, olha a vergonha aqui, Luiz. Luiz, o açaí, eu tô... Olha o que eu vou ter que colocar, xarope de guaraná, porque o seu gatinho não gosta dele desse jeito puro. Ah, mas você come açaí sem xarope de guaraná? Claro, querido. Pra mim, não tinha mão. O que você come aqui é uma bomba de açúcar, não é açaí de verdade. Olha, Luiz, finalmente vamos comer o açaí. Da Luiz. Que a gente estava aguardando aqui. Abre isso. Segura aqui pra abrir. Hum, macho alfa. Ai, gente, a Fê-mar é estragando. Estragando o açaí. Estragando o açaí. Gente, olha esse lixo, essa louça, pelo amor de Deus. Que vergonha. Gente de Belém, tá? Se vocês vierem pro Rio de Janeiro, quiserem me encontrar, trazer, pô, pode açaí pra mim. Eu estou aceitando com toda certeza. Tu nunca lava a louça aqui. Só quem lava sou eu, porra. Mentiroso. Você tá gravando isso? Isso é uma câmera escondida? É verdade. Eu vou fazer isso com você. Eu não peguei a outra parte, não, gente. Ele perguntou, eu falei, né, que o meu bocadinho era congelado. Ele perguntou, aonde? No forno, porra. Ele é estúpido. Eu, porra. Você é um estúpido. Ele falou, ah, porque tem que desigiar mais coisas. Só quem lava a louça sou eu. Ah, não dá não. Ficar um dia contigo já me irrito muito. Né, cara? Eu já experimentei, não tá gostando. Só que, tipo, tá muito líquido, tá ligado? Claro, né, querido? Não tô falando com você. Fica na tua aí. Tá muito líquido. Então, pra colocar minha caldinha, granulada, essas coisinhas que eu gosto, não dá. Açaí tem que ser puro. Só o açaí. Nada de paçoca, granulada, leite. Coisa do caldo. Isso aí tu enfia no teu rabo. Então eu vou enfiar no meu rabo, que é desse jeito que eu gosto, caralho. Isso aí. O açaí tem que ser puro. Não dá atenção pra ele. Eu, hein. Esse povo que deveu no Nordeste acha que quer. Açaí é do Norte. Matou até as aulas de geografia. Jumenta. A gente tem que ser do jeito que eles querem. Eu, hein. Nosso jeito é assim. Basta de papagaiada, tá ligado? De cariota. Não. Assim que é gostoso. O meu é como açaí até com feijão. Açaí com arroz. Finalmente. Olha isso. Tem que tomar vergonha na cara. Delícia. Açaí, galera. Açaí que veio... Açaí importado, tá ligado? De Manaus. De Manaus. Mas... Gente, isso aqui. Olha aqui. Açaí com sorvete, com calda, com granulado. Agora me diz. Açaí importado, mas modificado ao chegado. Aqui, entendeu? A gente tem que levar alguém assim, a sério. Porque eu, por exemplo, não levo. Eu não levo alguém que faz isso, a sério. E nós estamos aqui continuando vendo o regresso. Gente, que tensão. Olha, a gente tá na metade. Parte 2 do filme. Parte 3 do filme.